Todos, espero que estejam todos bem de saúde, seus familiares também. Eu sou a Janaína Araújo, gerente de marketing da Thermo Fisher Scientific. É com grande prazer que recebemos todos hoje para o nosso webinário, onde vamos apresentar o novo Imunocap Isaac, Respostas Únicas para Alergias Complexas. Antes de apresentar a nossa palestrante, eu só gostaria de reforçar que todos vão ficar com o microfone desligado durante o nosso webinar, mas podem fazer suas perguntas através do nosso chat, mesmo ao longo da apresentação, que ao final a gente vai ter uma sessão de perguntas e respostas e aí a gente vai ter a oportunidade de responder todas as dúvidas, tá bom? A nossa palestrante de hoje é a professora doutora Renata Rodrigues Coco, alergista e imunologista, doutora pela Universidade Federal de São Paulo e professora assistente de pediatria da Faculdade Israelita de Ciências de Saúde do Albert Einstein. Bem-vinda mais uma vez, doutora Renata. Não é o primeiro, né? Já fizemos alguns webinars em parceria. Estamos muito felizes de ter você novamente aqui para falar de um tema tão importante para a gente, que é o novo Isaac. Oi Janaína, boa noite para você, para todo mundo. E reforço, espero que todos estejam muito bem, suas famílias também. É um prazer muito grande estar aqui, é um tema que eu gosto bastante, né? Sou diagnóstico das alergias de uma forma geral e especial das alergias alimentares. É um tema bastante controverso também, polêmico, difícil. Eu espero que eu consiga facilitar um pouquinho, né? Depois dessa apresentação. É... Me perdoe o cursor aqui que deu um probleminha, mas vamos lá. Então eu vou falar hoje sobre esse novo Isaac que está surgindo por aí. Mas para falar dele, eu preciso entrar na questão das doenças alérgicas de uma forma geral. Eu costumo falar para os meus alunos, os residentes, se você ainda não sabe o que você vai fazer na sua vida de especialidade, enfim. Pensa com carinho, porque não sou eu falando, porque eu gosto do tema. São as estatísticas. De uma forma geral, as doenças alérgicas estão aumentando no mundo inteiro. É uma doença de vida moderna, vou falar um pouquinho sobre epigenética daqui a alguns slides. Mas o fato é isso. Aqui é um estudo já antigo, né? Mas que mostrava já a tendência do aumento das doenças alérgicas de uma forma geral. Então, asma, rinoconjuntivite, eczema, e a gente vê aqui em verde e amarelo, né? Que o Brasil ocupa um lugar de destaque aqui no nosso ranking mundial dessas doenças alérgicas. E alergia alimentar, de uma forma geral, eu vou dar até um destaque durante a aula. Esse aqui é o último estudo do CDC, que mostrou, então, que em uma década houve um aumento de 18% das alergias alimentares. 18% de qualquer coisa é muita coisa. E realmente, a gente está falando até agora, né, de epidemiologia internacional, mas esse aqui é um estudo que a gente conduziu pela Escola Paulista, foi publicado em 2018, foi um estudo multicêntrico em diversas regiões do país e que avaliou a sensibilização tanto de aeroalérgenos quanto de alimentos entre 2004 e 2016, ou seja, em 12 anos. E a gente pode ver aqui em azulzinho que o quanto que houve esse aumento da IgE específica tanto para aeroalérgeno quanto para alimento. Quando a gente vai pegar aqueles que, de fato, foram realmente prevalentes, a gente vê que os alimentos ocupam um grande papel aqui, né, especialmente amendoim, o milho, o leite também. Mas a gente observa também que... Desculpa, voltando. A gente observa também que animais domésticos, então cachorro, gato, a própria vaca, o epitélio de vaca, aumentou bastante. Nós sabemos que a aquisição de animais domésticos vem sendo cada vez mais comum mesmo, mas realmente isso comprova o quê? Que, de fato, a sensibilização está aumentando. A gente sabe que sensibilização, pura e simplesmente, não quer dizer alergia, mas a presença da IgE é o primeiro passo para eu, de fato, fazer uma alergia mediada por IgE. E aí, como eu falei, o destaque para as alergias alimentares vem por quê? Esse aqui é um estudo da doutora Susan Prescott, lá da Austrália, que ilustra bonitinho isso. As alergias alimentares, elas funcionam como se fosse a segunda onda dessa epidemia de doenças alérgicas, porque a gente estava bem acostumada com as alergias respiratórias, asma, rinite, isso é bastante prevalente. Mas, de alguns anos, talvez poucas décadas para cá, nós temos visto esse aumento marcante das alergias alimentares e como uma doença dinâmica, como eu vou falar daqui a pouco também. Eu sempre ouço no consultório, poxa, mas por quê? Eu não tenho eu, meu marido, ninguém é alérgico em casa? Por que meu filho está apresentando uma reação dessa natureza? E aí eu falo assim, as alergias, as doenças alérgicas de uma forma geral e de uma forma bem específica as alergias alimentares, elas são doenças de vida moderna e acompanham a questão da epigenética. Então, existe uma série de modificações de alimentação, de hábitos, de meio ambiente e que acabou, talvez, alterando a nossa flora intestinal, esse nosso padrão de microbiota, e acabou levando a um processo inflamatório que foi desencadente de várias doenças, doenças metabólicas e, entre elas, as doenças alérgicas e autoimunes também, porque é muito mais comum também nós vermos hoje em dia a doença de Crohn, o diabetes mellitus tipo 1 e assim por diante. Nesse contexto, então, eu vou falar sobre o diagnóstico das alergias alimentares por ser algo crescente, prevalente, talvez difícil, porque, mais difícil, porque as alergias a aeroalérgeno, por exemplo, os exames laboratoriais, eles apresentam uma sensibilidade muito maior em relação aos alérgenos alimentares. Vou falar sobre os componentes, que é a base do Imunocap Isaac. Quando eu for falar, então, dos novos componentes, eu vou falar sobre outros alérgenos, além dos alérgenos alimentares, e vou finalizar com casos clínicos, que eu acho que é o grande interesse, assim, como interpretar esse exame à luz da história clínica, na nossa prática clínica. Então, começando, então, nesse diagnóstico das alergias alimentares, a gente sabe que ele é composto, basicamente, por quatro pilares. A anamnese, que é extremamente relevante para eu saber se se trata, de fato, de uma alergia alimentar ou se é uma reação adversa alimento de outra natureza. Se ela for, se de fato é mediada por IgE, porque a gente sabe que os exames laboratoriais vão estar focados só nas alergias mediadas por IgE. Não existem... A IgG, nessa questão do diagnóstico, não tem papel algum, né? Já fica essa mensagem. As alergias não mediadas por IgE também, eles têm um escopo de laboratório muito pequeno, assim, não dá para ajudar a gente. O exame físico, claro, para ajudar se tem algum sinal de atopia, né? Que eu possa encontrar nesse paciente para me facilitar, que realmente é um paciente atópico, eu preciso tomar mais cuidado com essa história. Os exames laboratoriais, como eu falei agora há pouco, daquelas formas mediadas por IgE. E aí, seguindo, então, o que eu encontrar nesses dois primeiros pontos, é prosseguir para a dieta de restrição e, por enquanto, o que ainda é padrão ouro no diagnóstico seria o teste de provocação oral, que é o procedimento mais complicado da gente fazer na prática clínica por causa de custos e de riscos de reação grave, envolvimento multiprofissional e assim por diante. Ou seja, dentro desses quatro, que eu vou focar agora nesses 40 minutos, vai ser nos exames laboratoriais. Começando assim, o que eu peço, né? Mediante aquela história... Bom, a gente sabe que qualquer alimento que contém a proteína é potencialmente alergênico, mas a característica dessa proteína, a forma de coxão do alimento, os hábitos regionais, eles são extremamente importantes para fazer de um alérgeno realmente... Aliás, de uma proteína realmente um alérgeno. Então, isso é extremamente variado, individual e variável. A gente sabe, por exemplo, que nos países nórdicos tem mais alergia a peixe, por exemplo. Em algumas regiões onde o consumo é maior de determinado alimento, a gente pode ter uma frequência maior. No entanto, existe uma lista, e aí eu vou explicar por que esses 90% estão, entre aspas, de alimentos que são mais frequentes de serem encontrados como causadores das reações alérgicas. Então, leite, ovo, soja, trigo, amendoim, castanhas, peixes e frutos do mar. E se eu fosse dar essa aula, eu vou dizer, há cinco anos, eu ia falar que eles representam 90% dos alérgenos alimentares. Mas, como tudo está mudando na nossa vida, no nosso mundo, o novo normal também se aplica a essa lista desses oito alimentos. Porque cada vez mais eu tenho outros alimentos aumentando esse rol. E a gente não sabe se, porque a exposição é maior, eu sempre brinco que todo mundo que está vendo a aula, que tiver mais do que 25 anos, não lembra de ter kiwi na fruteira quando era criança. E isso só demonstra o quanto a gente tem essa facilidade, essa exposição a alimentos que antes não eram tão comuns. Então, hoje, por exemplo, é assim, a carne vermelha, relacionada com picada de carrapato, de onde veio isso? Gergelim, né, sementes de uma forma geral que entraram aí com tudo entre as reações a alimentos. Frutas. Nos meus levantamentos de prontuário, assim, a banana é o campeão de audiências, né, seguindo o mamão, mas banana, sempre aquela fruta clássica de introdução na alimentação. O arroz, ok, ele está mais relacionado com aquelas alergias não imediatas por G, principalmente a F-PAs. Mas até então, assim, arroz era utilizado como placebo, né, nos nossos testes de provocação oral, e outros alimentos como a mandioca, que é de um consumo grande no Brasil e se mostrou realmente como um alérgeno. Esse trabalho, lá do pessoal do Mundo Sinai, que foi publicado em 2018, eles já classificam os novos Big 8, que eu tinha falado leite, ovo, soja, trigo, eles tiraram a soja e eles acrescentaram as sementes. E as sementes podem ser o gergelim, mas pode ser semente de girassol, semente de amóbora, chia, e outras coisas que também não eram comuns. Então, até agora, o que a gente viu, assim, é dinâmico e a gente sabe também que não é só os alérgenos que estão nessa mudança. Os fenótipos de alergia alimentar mudaram bastante. Nós vemos cada vez mais esofagintes eosinofílicas e apresentações clínicas que eu falo que os pacientes não têm mais o livro, né? Não são mais aquela coisa clássica. E realmente vai mudando a aula de ano para ano. Uma outra coisa interessantíssima, assim, o número de alimentos relacionados com a reação também vem aumentando bastante. Antes era muito mais comum nós vermos um paciente só alérgico a leite, só alérgico a ovo. E essa gama de alimentos relacionados com as alergias também, sendo que um terço, mais ou menos, dos pacientes já apresenta reação alérgica múltipla. E aí, o que eu tenho, que eu tinha, pelo menos assim, disponível justamente para avaliar a sensibilização e depois, então, correlacionar com a história clínica. Basicamente, os exames que mensuram o IGE. E o que eu tenho em mãos, assim? Tanto o em vivo, que seria o teste cutâneo de hipersensibilidade imediata, né? Que a gente chama de PIC-Teste, como a forma in vitro. O em vivo é bem interessante para os alergistas, né? Isso aí é do escopo do especialista. Ele dá a resposta rápida, em 15 minutos, mas ele tem algumas limitações, por exemplo. As crianças que, abaixo de dois anos, podem não apresentar reatividade cutânea suficiente para deflagrar, para ter essa liberação de estamina pelos mastócitos sexiduais, quando a gente faz o teste. A qualidade dos extratos interfere bastante. As crianças, especialmente aquelas com dermatite atópica, ou porque não tem pele sã, ou porque precisam ficar em uso de antihistamínico contínuo, também seriam contraindicações. E porque ele não me dá um valor absoluto. Então, ele é interessante até na hora de fazer o diagnóstico, mas aquelas pápulas, elas podem continuar positivas por anos depois da remissão. Então, para o acompanhamento, para esse follow-up, não seria uma coisa tão indicada. A parte in vitro é a forma, no sangue, de medir a mesma IgE específica, e ela independe. Isso aí é uma dúvida bastante comum. A criança que está usando, o paciente que está usando antihistamínico corticoide, pode fazer a IgE sérica específica? Pode, não tem interferência alguma. Mesmo naqueles lactentes, onde eu duvido da reatividade cutânea, ele pode ser utilizado. Lesões de pele também não contraindicam. E a parte legal, mais uma, né? Seria assim, o valor absoluto desses níveis séricos me permite o acompanhamento para saber se esses níveis estão caindo, se eles estão aumentando ainda, se já atingiram o platô, para que eu tenha uma noção melhor de dar o prognóstico para esse paciente. Agora, nem um, nem outro, isoladamente, fazem o diagnóstico. Ou seja, não adianta ficar pedindo IgE específica para screening, sem história clínica, para saber se pode vir a apresentar. Isso aqui os consensos mostram bem. Tanto o teste em vivo, quanto o in vitro, eles são sensíveis, mas não são específicos. O que quer dizer isso? Valor preditivo negativo. Quando ele é negativo, e eu realmente estou diante de uma alergia, de uma suspeita de alergia, mediada por IgE, esse negativo praticamente descarta que aquela reação seja por causa daquele alimento. Mas o positivo é 50% falso positivo. Então, realmente, não adianta ficar direcionando dieta de restrição por meio só do exame, sem história clínica, porque 50% não vai ter necessidade. E aí que vem a questão. Poxa, eu estou limitada de teste de laboratório, só que o teste de provocação oral, que é o padrão ouro, é uma coisa tão complicada de fazer no dia a dia. Então, o que a gente precisa? Um refinamento, uma melhora, mais informações a partir dos testes laboratoriais, que me fizesse facilitar o diagnóstico e minimizar a necessidade do teste de provocação oral. E aí, tem uma coisa muito comum hoje em dia que se fala, que é a medicina de precisão. Então, o mesmo tratamento, ele não deve ser utilizado para todos os pacientes. Eu sempre falo assim, alergia alimentar é um nome para várias doenças. As manifestações clínicas são as mais diversas possíveis, os fenótipos, os endótipos, que se fala bastante. Então, quanto mais eu individualizar esse paciente, maior a chance do tratamento dele ser mais efetivo. E aí, vem a biologia molecular ao nosso favor. Então, como que ela se aplica nessa questão do diagnóstico das alergias, das doenças alérgicas de uma forma geral? O que a gente tinha até então era o extrato inteiro. Então, aqui tem uma avelã, mas poderia ser uma barata, um látex. O fato é, eles eram avaliados de forma inteira, plena. Todos os alérgenos juntos eram colocados dentro daquele extrato e a IgE contra esse pool de proteínas era avaliada. O que a biologia molecular permitiu? Que essas proteínas de dentro dessas fontes alergênicas, elas fossem separadas, estratificadas, fracionadas. Ou seja, eu não vejo mais como um pool de proteínas. Eu vejo essas proteínas individuais, uma a uma. E qual que é o benefício disso? A gente sabe que cada uma das proteínas apresenta características específicas. Algumas delas são próprias daquelas fontes alergênicas. Ou seja, se a IgE se ligar a essa proteína, eu sei que ela vai estar reconhecendo aquela fonte que eu estou investigando. No entanto, tem algumas outras proteínas que estão presentes em várias fontes alergênicas e que às vezes podem justificar aquele resultado positivo do teste, mas que não significa reatividade clínica. Em outras palavras, o que esse conhecimento desses componentes, que seriam cada uma daquelas frações proteicas, poderia nos ajudar na prática clínica. Ah, então se eu sei que o que está dando positivo não é aquela proteína específica da fonte, mas sim alguma que é um pan-alérgeno, quer dizer, está presente em diversas outras fontes, aquele positivo pode querer dizer reatividade cruzada. Então não quer dizer que seja realmente uma alergia. Algumas das proteínas, elas estão mais relacionadas com a gravidade e o tempo, a persistência da história natural. É o caso da caseína, do leite de vaca, da ovo mucóide, do ovo. Então também é interessante, eu tenho mais informações para dar para aquele paciente. Marcadores de alergia. Isso aqui é muito interessante, porque como eu falei agora há pouco, 50% dos extratos completos, 50% dos positivos, seriam falsos positivos se eu visse a fonte alergênica como uma coisa só. Mas se eu conseguir definir aquela proteína que é responsável pela reação, é muito mais fácil de eu falar que aquele positivo não é um falso positivo, que a chance de reação para aquele alimento, para aquela fonte alergênica, é muito grande. No caso dos aeroalérgenos, eu consigo identificar qual que é aquela proteína daquela fonte alergênica, seja um ácaro, um pólen, um epitélio de animal, e aí a minha imunoterapia vai ser muito mais específica, e de novo entrando na questão da medicina de precisão, ou seja, eu consigo fazer um perfil muito mais individualizado desse paciente. Aí, como exemplos, então, o que a gente tem de proteína, por exemplo, dentro do ovo? As três principais, ovo mucóide, ovo algumina, a livetina, a gente sabe que essa aqui, ovo mucóide está mais relacionada com reações mais graves, até com formas mais assadas do alimento, a ovo albumina dá um prognóstico um pouquinho melhor, e a livetina é aquela proteína que é comum na gema e em algumas aves, em algumas carnes de aves. Da mesma forma, no leite, a caseína está mais relacionada com reações mais graves, mais persistentes, as proteínas do soro, alfa-lactoalbumina, beta-lactoglobulina, elas são mais efêmeras, geralmente, e a albumina sérica bovina seria aquela que faz a reação, quer dizer, que faz, que está presente no leite na carne bovina, e às vezes é por isso que vem positivo, mas não quer dizer que aquele indivíduo seja alérgico à carne. Ômega 5-gliadina no trigo, ele é um marcador de reação alérgica ao trigo nos adolescentes, e nas crianças, na verdade, e os adolescentes e adultos, ele está mais relacionado com aquelas anafilaxias induzidas por exercício. Soja também, apesar de ser menos comum as alergias mediadas por IgE, da IM5 e 6, beta-conglicinina, elas podem estar relacionadas, sim, marcadores de reação clínica. A tropomiausina, que junta tudo, barata, camarão, iácaro, é uma proteína comum nessas três fontes alergênicas, que poderia também justificar um paciente, por exemplo, com rinite, asma, alérgico a ácaro, vir com um camarão positivo no resultado do exame. E aí, aquela ampla gama de alimentos e de alimentos derivados de plantas, látex, pólen, tudo isso que eu falo que é o mundo vegetal, eles dividem proteínas muito semelhantes. e aí pode dar reação clínica de síndrome da alergia oral até uma anafilaxia e pode só justificar a presença de exames positivos, mas sem reatividade clínica. Como que eu faço? Então, esses componentes, eles estão disponíveis? Como que eu faço para solicitar? Tudo vai depender de quantos alimentos ou de quantas fontes alergênicas eu estou procurando. Então, se eu tenho alergia única ou poucas, no caso de alergia a leite, alergia a ovo, eu não preciso pedir um painel de 112 alérgenos. Eu consigo solicitar esse componente por meio do imunocap convencional, que de todas as formas disponíveis de higiene específica, é assim, classicamente, é o que tem mais estudo clínico sobre sensibilidade, especificidade e acurácia. Agora, se eu estou diante de um paciente que tem múltiplas sensibilizações, sejam elas alimentares ou de aeroalérgeno ou de qualquer fonte que seja, aí sim eu teria indicação de uma plataforma mais ampla que pudesse me dar um número de informações maior. Essas duas, apesar de vir tudo da mesma empresa, as duas tecnologias não são comparáveis, tá? Então, no imunocap, eu tenho mais alérgeno para ser testado numa quantidade de sangue maior também. Então, seria um teste mais preciso. Além dos componentes, eu tenho os antígenos completos e eu tenho uma avaliação resultado quantitativo. No imunocap Isaac, eu tenho uma quantidade maior de alérgenos para serem testados com uma quantidade menor de sangue. Então, é um método semi-quantitativo e os valores, as unidades utilizadas são completamente diferentes. Então, eu não consigo comparar as duas metodologias. Aí, assim, quando então que eu vou usar o imunocap Isaac? Esse foi um estudo que a gente, que eu tive a honra de fazer junto com outros grandes amigos alergistas que foi publicado em 2018. eu acho que é uma fonte interessante para quem tiver interesse porque lá foi avaliado a aplicabilidade dessa plataforma em diferentes doenças alérgicas. Pacientes com altos níveis de GE, sem erros inatos de imunidade, mas com atopia, alergias alimentares múltiplas, dermatite atópica, rinoconjuntivite alérgica, anafilaxia, alergia látex. Todos eles, na verdade, quem quiser ler o artigo na íntegra, mas basicamente o que a gente viu, assim, a indicação é legal, é precisa quando eu tenho sensibilização múltipla ou quando eu tenho a indisponibilidade do que eu estou procurando por via do imunocap convencional. E aí, em relação à parte dos alimentos, o que eu tenho nessa plataforma? Eu tenho tanto os alimentos, as proteínas, na verdade, os alimentos não, porque todos, todos os, tudo que é utilizado lá são os componentes, não tem o alimento, é, o alimento ou qualquer tipo de alérgeno inteiro. Então, eu vou ter os componentes, tanto que mostram, assim, se são espécies específicos ou se são marcadores de reatividade cruzada, para ser mais clara. Então, por exemplo, no caso do leite, do ovo, do trigo, da soja, o que eu vou ter são aqueles componentes mais espécies específicos, ou seja, a caseína vai ser do leite, o homocoide vai ser do ovo, o ômega 5-gliadina do trigo, e assim por diante. Agora, eu vou ter também aqueles que a gente denomina pan, alérgenos, então, que podem estar em fontes alimentares, mas pode estar também em aeroalérgenos, plantas, e assim por diante, que aí sim talvez dê um pouquinho mais de dúvida, e é por isso que eu queria me ater um pouquinho aqui. Vocês conhecendo esse quadrinho, vai ser muito mais fácil de vocês interpretarem o Isaac daqui por diante, porque isso aqui mostra bem assim, da esquerda para a direita, o nível das proteínas que se degradam mais fácil com as enzimas digestivas e altas temperaturas. O que quer dizer isso? O indivíduo que tem as suas IGEs ligadas numa profilina, a chance dessa profilina se quebrar e perder a alergenicidade, ou quando ela vira, no caso das frutas, por exemplo, a compota, por exemplo, pode não dar alergia, mas o pêssego normal, íntegro, poderia dar. Por quê? Porque o problema aí seria a IGE contra a profilina, mas ela é muito lábio, ela se quebra facilmente. Quando ela dá alergia, geralmente fica só assim, na boca, a síndrome da alergia oral. Quanto mais eu vou indo para a direita, mais esse fato se transforma. Ou seja, quando eu chegar aqui na proteína de estocagem, essa proteína é íntegra. Essa proteína não vai se desfazer com a temperatura, com processos digestivos. Ela está muito relacionada a reações graves e ela basicamente é um marcador. Então, tudo que vocês virem sobre proteínas de estocagem precisa de um cuidado maior. Tanto a proteína relacionada da família 10 quanto as proteínas transportadoras de lipídios, elas ficam aqui no meio termo. O LTP, ele pode levar, sim, a reações mais sistêmicas, mas em menor proporção do que as proteínas de estocagem. E aí, bom, falamos de diagnóstico das alergias alimentares, falamos do que é componente, como que a gente pode solicitar esses componentes, mas enfim, vocês vieram assistir a aula porque vocês sabiam que alguma coisa nova estava sendo lançada. Então, o que tem de novo aí na história? Naquele painel de 112 componentes, foram acrescentados três alérgenos alimentares e três aeroalérgenos. Os alérgenos alimentares foram o alfagal, que eu vou falar mais ou menos para quem não conhece, a proteína de estocagem da castanha de caju e da avelã. E entre os aeroalérgenos, mais um dos componentes dos ácaros, do dermatofagol de pteronícinos e dois do cão. Mas, eles continuaram com 112 componentes, ou seja, alguma coisa saiu, né? Realmente, assim, por uma questão de ampliação do número de pacientes que poderia se beneficiar desse exame. E da sensibilidade dos componentes, então, foi excluído o componente das nozes, um tipo de ácaro e os venenos de inseto que talvez precisassem de uma quantidade maior, ou seja, eles podem ainda ser solicitados pelo imunocap convencional. O que é o tal do alfagal? Rapidamente falando, ele surgiu há alguns anos, é aquela questão lá da reação à carne que eu falei, ele é um carboidrato, na verdade, que pode sensibilizar, geralmente, essa sensibilização vem por meio de picadas de carrapato, acreditem, e pode vir também por um quimioterápico, que é o rituximabe. Então, esses pacientes, eles ficam sensibilizados e quando eles ingerirem carne vermelha, eles apresentam reações tardias de quatro a seis horas que podem variar de um ano até a anafilaxia. E existem vários casos relatados, no Brasil, inclusive, alguns nossos, então, realmente, isso é uma coisa que deve ser conhecido e pensado no caso das reações, então, à carne. A castanha de caju, e isso aqui eu mostro, é uma casuística minha, que foi apresentada agora no EAC, de três mil pacientes nos últimos dezesseis anos, a gente fez uma avaliação para ver como que estava essa sensibilização nos últimos anos, porque nitidamente eu estava vendo que o número de crianças atendidas, cada vez menores, com reações cada vez mais graves por castanhas e amendoim, falei, poxa, era uma coisa tão Estados Unidos, será que chegou aqui? e aí a gente fez essa avaliação, então, desses quase três mil pacientes e, de fato, o que se mostrou aqui, foi quando eu comecei o consultório, aliás, foi de 2003 a 2006, não tivemos nenhum, aí começou a subir e, nos últimos cinco anos, esse nível quintuplicou. então, realmente, alergia a castanha e amendoim dá uma realidade frequente aqui e o amendoim se mostrou mais comum, talvez até pela maior facilidade de consumo, entre castanhas e amendoim e o amendoim foi mais comum e entre as castanhas, a castanha de caju foi a mais prevalente e a avelã, que também agora foi incluída, então, a proteína de estocagem nano e monocap Isaac, foi o terceiro colocado, ou seja, justifica. Em relação aos aeroalérgenos, o DERP3, que é o marcador, que, na verdade, que é uma proteína do ácaro, a gente já tinha DERP1, DERP2, DERP10, que é o... DERP10 é o que faz reação com o camarão, reação cruzada, o DERP23, ele vem sendo bastante estudado porque ele é um marcador precoce de alergia a ácaro associado à asma e mais do que isso, assim, às vezes, as imunoterapias para asma, para rinite, contém só o DERP1, por exemplo, tirando o Blomer, tirando outros aeroalérgenos, mas talvez ele não funcione, essa imunoterapia, justamente porque não tem esse DERP23. Então, é interessante conhecer, individualizar, saber o painel daquele indivíduo alérgico da parte respiratória com asma e rinite. E os outros componentes que são do CAM, a gente já tinha o CAMF1, 2 e 3, e agora entrou o 4 e o 6, porque também facilita a identificação desses pacientes que são alérgicos ao cachorro ou que fazem reação cruzada entre outros animais domésticos. Então, basicamente, esses foram os acréscimos em relação aos aeroalérgicos nesse novo painel de ZAC. Agora, na reta final, eu vou falar, vou ilustrar com alguns casos clínicos para a gente sair um pouquinho da teoria e ver como isso pode ser aplicado no nosso dia a dia. Então, em primeiro lugar, eu achei interessante, assim, porque como vem vários resultados, assim, muita gente ainda fica na dúvida sobre como interpretar esses resultados, basicamente, assim, as primeiras páginas, a primeira informação aqui do ZAC é um sumário de tudo que vier positivo, tá? Então, basicamente, aqui você vai ver o que vem e aí, de acordo com a... com o valor aqui, vai vir em coluninhas, em linhas, na verdade, vermelhas, laranjas ou amarelas. Opa! Em segundo lugar, depois, então, desse primeiro, que seria o sumário, depois vão vir os resultados ordenados por grupo de proteína. Então, se você ainda tem dúvida quais são aquelas proteínas que são espécies específicas daquela fonte alergênica, aqui vai estar descrito tanto as espécies específicas por fonte, então, se for alimentar ou se for aeroalérgeno, ou aqueles componentes que estão de reação cruzada. Então, a albumina sérica, como eu falei, pode estar presente na carne bovina, no leite, mas também pode ter albumina sérica do gato, do cão, e até pode fazer reação cruzada. Então, aqui vai uma cola, né? A trocomiosina, de novo, ela está presente naquelas fontes camarão, ácaro, barata. Nas frutas, nas fontes do reino vegetal, eu posso encontrar tanto as proteínas transportadoras de lipídios, as PR10, as profilinas, o CCD, que seria um componente de reatividade cruzada, sem muita relação clínica, e assim por diante. E a terceira parte seria, então, aqueles por fonte alergênica. Então, aqui a gente vai ver tudo misturado, mas a gente vai saber o que eu estou procurando. Então, eu quero ver ovo, aqui vai apresentar tanto o romucóide, quanto a volumina, quanto o conalbumina, independente deles serem espécies específicas ou marcadores de reatividade cruzada, tá? Aqui, só um exemplo, então, a da gema aqui também, que seria a livetina, do leite, assim por diante. Enfim, vamos lá para os nossos casos. Então, esse aqui, esse primeiro caso clínico, ele é um menino de sete anos, que chegou, essa história é muito interessante, todos os casos aqui são reais, viu gente, não tem nada inventado do Google, não, é um menino de sete anos com história, ele chegou, ah, tem coceira na garganta desde os três anos, quando ele era exposto ao amendoim, mesmo que fosse na forma inalatória desse alimento. Aí, ele veio, bom, ficou longe do amendoim e tal, mas ele me procurou, porque com cinco anos, ele tinha comido um chocolate, e fez urticária depois dessa ingestão. e aí, achava-se que é porque tinha castanha nesse, tinha um pó de conteiro, alguma coisa, ficou na dúvida se tinha castanha, ou seja, já tinha com amendoim, não é uma coisa comum fazer alergia a amendoim e castanhas, pode ser uma consensibilização, mas não por reação cruzada. E aí, uma semana antes de eu conhecê-lo, ele tinha feito uma reação anafilática num restaurante coreano, depois de comer um pastel que estava frito em óleo de gergelim, então é uma miscelânea de coisas, tinha amendoim, tinha castanha, tinha gergelim aí na história. Então, nessa primeira consulta, ele ficou realmente com essa hipótese de alergia a amendoim, a castanhas, a gergelim. E a gente sabe, então, que esse mundo aí de nuts, de sementes, eles dividem uma série de proteínas, que às vezes pode fazer, como eu falei, co-sensibilização, e algumas outras, raras vezes, uma reatividade cruzada, mas todas elas são muito importantes, porque são tipicamente, potencialmente, reações muito graves. Então, a gente pediu o Isaac, porque tinha um monte de alérgenos para serem investigados. E olha que legal, então, no gergelim, que é o marcador dele, que seria uma proteína de estocagem, veio bem positivo, ele tinha essa história aí do pastel frito no óleo de gergelim. E o amendoim, os dois componentes que são marcadores de reação, que é o RH2 e 6, também vieram positivos. No entanto, nesse primeiro, quer dizer, as castanhas não vieram reagentes. Poxa, será que então eu vou liberar para comer em casa? A gente precisa sempre tomar cuidado com essa questão do exame, ele vai nortear o que a gente vai fazer. Ainda mais assim, com alimentos que são potencialmente graves, as reações. veio um baita de um ácaro e bastante profilina, principalmente entre os pólenes. Ou seja, como veio castanha negativa, eu não mandei ele comer em casa, porque tinha tido uma história de anafilaxia, mas eu submeti a um teste de provocação oral, primeiro com a castanha de caju, porque era a suposta castanha contida no chocolate, veio negativa, aí eu fiz um mix de castanha, também veio negativo. E depois a gente foi avaliar o chocolate, o que tinha lá era amendoim e não castanha. Agora, em relação ao amendoim e o gergelim, assim, ele já tinha uma suspeita clínica grande, e mais os resultados positivos, isso seria uma contraindicação formal para o teste de provocação oral, porque a chance de reação é muito grande. Então, para esse paciente, a gente entrou com dieta de restrição desses alimentos sabidamente alergênicos e adrenalina para caso de uma eventual transgressão. Esse segundo caso é um menino de 13 anos que tinha uma história de rinite alérgica desde os primeiros anos de vida com uma asma intermetente e tal e que mudou de casa. Eles melhoraram os sintomas, só que ele começou a apresentar manifestação cutânea, tipo cheirose, prurido, para quem é alergista, isso aqui é bem clássico de dermatite atópica, fissura, sangramento. Já estava usando hidratante, corticoide, todo tratamento medicamentoso para dermatite atópica sem melhora significativa. E a questão é, bom, ele então tinha essa história de atopia respiratória lá atrás, depois começou com a dermatite atópica e um ano antes ele tinha apresentado urticária e falta de ar depois que ele comeu uma muqueca de frutos do mar com castanhas. Imagina, a muqueca com frutos do mar com castanhas tem todos os principais alérgicos que a gente falou até agora. e aí o que fizeram com ele assim? então você não vai poder comer mais nada que tinha dentro dessa muqueca. Tiraram leite, ovo, peixes, frutos do mar, amendoim, castanha, ele estava há um ano nessa dieta. E realmente ele tinha uma dermatite atópica bem exacerbada e nos exames então assim mostrou de fato que ele tinha uma castanha ou a proteína de estocagem da castanha do Pará veio num nível baixo mas era positivo mas veio né, ácaros assim estourados. Aí, apesar de negativo isso precisa tomar bastante cuidado porque castanha assim como amendoim a gente, eu falo que são alimentos que a gente respeita porque mesmo com níveis baixos a gente pode ter reação importante. Realmente, pra ele, como eu fiz pro anterior eu fiz o teste de provocação oral em ambiente hospitalar e nesse caso veio positivo. Ele fez uma anafilaxia depois que ele comeu metade da castanha ou seja, restrição e adrenalina mas isso de tudo que tinha lá dentro daquela muqueca a gente começou por aí e veio realmente positivo. Mas, todos aqueles outros alimentos que ele tinha sido contraindicado foi tudo liberado e ele ficou bem contente de ter que tirar a sua castanha. Bom, ele entrou pra imunoterapia pra ácaro com essa história toda e aí, assim, a gente tem um antes e o depois e realmente pra ele a imunoterapia funcionou bem. O terceiro caso é uma adulta de 32 anos esse caso é interessante assim, ela nunca tinha tido nada e aí ela mudou pra uma casa a casa do namorado que tinha gato e cachorro e aí ela começou com tudo, né? prurido, obstrução, cóssep, espirra, entope, escorre, bronco e espasmo e quando a gente foi pedir os componentes foi bem interessante porque todos os ácaros dela vieram negativos mas olha que interessante a lipocalina do cão, né? O cão F1 veio maior que 100, super positivo e os demais assim que seriam mais marcadores de reatividade cruzada vieram negativos ou muito baixos. Agora, quer dizer, nessa época a gente não tinha ainda esses dois outros, né? Que foram incluídos agora e que também seriam outros marcadores pra contemplar justamente pra pra reforçar de que isso seria uma alergia a cão porque poderia ser realmente do ácaro que estava no meio do pelo do animal mas aqui no caso seria do animal mesmo. Tinha gato e cachorro na casa, né? Gato a mesma coisa veio a um nível altíssimo justamente do Féu D1 que seria o marcador de reação clínica mesmo ao gato e aí ainda tinha vindo de cavalo também, né? Apesar de ter vindo o principal marcador aqui ela não tinha contato com o cavalo não tinha por que fazer um tratamento específico pro cavalo pelo menos nesse momento mas essa paciente não precisou terminar o seu namoro fez uma imunoterapia específica pro que veio positivo e melhorou bastante. O quarto tudo isso então justifica o que a gente tá pedindo tanto de componente como saber que a gente pediu especificamente o Isaac porque eu queria ver de uma forma mais ampla. Esse caso clínico é mais pra ilustrar que é um menino de quatro anos com história de dermatite atópica moderada grave a gente sabe que quanto mais grave a maior chance de ter relação com alimentos além da dermatite fez uma anafilaxia a leite e urticária depois de comer omelete apesar de já comer a forma baked do leite sem reação e na verdade não tava melhorando também o controle da dermatite atópica e tinha uma IgE total que a gente sabe que esses pacientes com dermatite mais grave apresentam valores estourados de IgE total. para esse o que eu quero falar nesse caso na verdade é que IgE total muito alta a chance de IgE específicas virem positivas é enorme então a interpretação nesse caso tem que ser um pouco assim muito mais rigorosa primeiro é assim o ovo mucóide veio realmente positivo e aí realmente comprovou que a história clínica falava que ele conseguia comer a forma baked mas não as formas mais cruas do ovo agora o leite que veio positivo também tinha história aí a gente leva para restrição mas todos os outros alimentos aqui ó no caso das castanhas do amendoim tudo que realmente assim veio positivo mas que não tinha não corroborava não tinha história clínica não tem por que ficar tirando da dieta isso aí todo mundo já sabe então basicamente o que eu queria trazer desse caso é assim que a dermatite atópica é o principal exemplo dos pacientes com valores muito altos de IgE total e nesses pacientes existe uma maior probabilidade dos resultados falso positivos ou seja esses exames quaisquer que sejam na verdade eles podem direcionar a conduta que seria o teste de provocação oral mas muito cuidado que ele não deve ser interpretado isoladamente tá e o último caso é um caso rápido também que eu achei muito interessante é uma paciente de Campinas que tinha uma história de sintoma nasal conjuntivite alérgica moderada cheirose há cinco anos e que já tinha trazido todo o imunocap convencional era tudo negativo para ácaro para animal doméstico para alimento enfim assim os sintomas continuavam e veio um tremendo de um pólen a gente acha que essa questão do pólen é só Europa Estados Unidos tem o clima mais bem definido mas existe sim eu tenho bastante paciente no centro-oeste que é uma reação uma região mais árida então existe polinização no Brasil sim e ela foi detectada fez a imunoterapia específica também acabou melhorando dos sintomas portanto o que eu acho interessante para eu ter um instrumento em mãos e saber o que fazer com ele primeiro eu preciso conhecer os alérgenos e a característica dos seus componentes eu preciso ter familiaridade com o método na verdade quanto mais a gente vai usando mais a gente vai sabendo interpretar essa questão de compartilhamento de dúvidas experiências é uma coisa super importante porque todos nós temos sempre associar a história clínica com o resultado dos exames não interpretar isoladamente e eu preciso ter indicação precisa porque senão é um ônus desnecessário eu não vou saber fazer não vou ter o que fazer com os resultados que eu encontrar portanto para finalizar os componentes então são frações proteicas específicas de variadas fontes alergênicas essa plataforma de componentes deve ser corretamente indicado para que a interpretação dos resultados possa auxiliar o manejo terapêutico e esse conhecimento para os componentes ele pode auxiliar no diagnóstico e predizer informações também quanto ao prognóstico gravidade história natural e chance de reatividades cruzadas era isso que eu tinha para falar para vocês eu fico à disposição para eventuais perguntas e agradeço muito pela atenção obrigada doutora Renata como sempre excelente aula conseguiu explicar muito bem um assunto tão complexo tão difícil que gera muitas dúvidas e temos já aqui várias perguntas a primeira pergunta do doutor Marcelo Aum nosso companheiro de aulas também ele está agradecendo aqui dando parabéns pela excelente aula e ele está perguntando se existe indicação clínica de solicitar simultaneamente o ISAC e o imunocap separado muito bem doutor Marcelo Aum obrigado pela pergunta existe em algumas situações onde eu tenho alérgenos para investigar nos dois lugares então como eu falei assim às vezes vou dar um exemplo do látex que muitas vezes a gente não consegue os componentes eu preciso saber eu poderia pedir talvez o látex total eu acho bem importante assim a gente conhecer o alérgeno inteiro e depois partir para os componentes né em alguns casos ou quando eu tenho uma uma um floreio de história clínica que eu quero saber assim quero os níveis absolutos do imunocap convencional mas eu quero saber também assim a questão dos pan-alérgenos principalmente assim a questão das reatividades cruzadas então eu vou ter o número de um com a maior sensibilidade do outro obviamente isso precisa ser avaliado individualmente mas existem casos que a gente solicita os dois sim Temos mais uma pergunta aqui da Amanda Rocha Fermino Pereira Há algum componente em comum entre o amendoim e o gergelim? Amanda existe sim agora é aquele componente de reatividade cruzada é um pan-alérgeno não existe uma proteína de estocagem comum nos dois então a chance de reação cruzada existe mas é baixa é mais essa alergenicidade cruzada do que reação mesmo Tem uma outra pergunta da Judite Marinho de Arruda ela está agradecendo pela palestra e ela diz que tem um paciente adulto 35 anos mulher anafilaxia após ingerir bala house qual imunocap pedir difícil é então Judite geralmente a bala house assim se ouve precisa ver primeiro se é uma reação alérgica né porque existem outras reações a diversas alimentos quando a gente fala de reação alérgica precisa ter uma proteína aí e aí a bala muito provavelmente não tenha isso então não existe nem no imunocap convencional nem no imunocap que nada para corantes por exemplo que a gente sabe que é um alérgico que muita gente acaba relacionando com reação clínica mas ele é muito mais muito mais culpado do que deveria e mesmo que ainda seja algum componente lá do meio da bala não vai ter exame laboratorial para a gente detectar isso outra pergunta da Amanda os ácaros de estocagem estão presentes no imunocap ZAC ácaros de estocagem acho que ela quer dizer as proteínas não é não é a pancake syndrome boa Amanda essa pergunta é bem boa porque mas não não Amanda assim a pancake syndrome é um problema de alergia a trigo por exemplo mas que pode estar relacionado com o ácaro que fica contaminando lá mas esse aí não ótima pergunta é a Ximena pergunta como se diferencia a enfermidade celíaca de alergia a glúten então vamos lá é assim os mecanismos fisiopatológicos das duas doenças são distintos né então no trigo o glúten ele teria um papel menor do que na do que por exemplo a ômega 5 gliadina é o trigo ele pode deflagrar a doença a alergia na verdade principalmente por causa dessa proteína mas o glúten nos indivíduos geneticamente predispostos ele acaba desencadeando um outro mecanismo que é mais relacionado com a IgA e não é imediata agora o diagnóstico dos dois a gente não vai conseguir fazer diagnóstico de doença celíaca e acho que é até importante falar isso mesmo porque muitas vezes assim as pessoas confundem alergia a trigo e a reação a glúten existe IgA contra glúten existe cada vez mais eu pego mais tá mas vamos lembrar ômega 5 gliadina é até uma fração do glúten então eu posso ter IgA mas a reação imunológica que acontece na alergia é completamente diferente do que na doença celíaca a doença celíaca eu tenho outros exames para investigar transglutaminase GIA e GG a gente sabe que o padrão ouro serendoscopia com biópsia para avaliar aquele duodeno mas os exames de alergia não servem para a doença celíaca e vice-versa Obrigada pela resposta essa é uma que você também já nos ajudou até em algumas aulas né é um assunto que sempre surge essa dúvida eu tenho mais algumas perguntas aqui desculpa peraí que tá travou aqui só um minuto o Eduardo Magalhães de Sousa Lima peraí que sumiu de novo aqui desculpa meu sistema que tá travando ele pergunta qual a indicação do prick to prick no caso de investigação de alergia a castanhas o prick to prick então o prick to prick a gente guarda para algumas algumas situações quando eu questiono a labilidade da proteína mas isso não acontece para castanha no extrato né então a gente faz para frutas para legumes às vezes até para alguns peixes e frutos do mar mas para castanha não tem necessidade porque eu tenho o extrato que tá bem padronizado para isso então para castanha eu não faço até porque é complicado né o prick to prick a gente precisa fazer aquela escoriação e como a castanha é dura é um pouco mais difícil de fazer essa interpretação do resultado a Fabiana está agradecendo pela aula e ela gostaria de saber se todos os componentes do imunocap isaac são disponíveis para imunoterapia Boa Fabiana boa pergunta ainda não né assim infelizmente por exemplo o DERP23 que é o que a gente falou ele não tá ainda nos extratos de imunoterapia mas na verdade eu acho que a gente vai conseguindo identificar o perfil os laboratórios que produzem essas imunoterapias também vão querer que elas sejam cada vez mais refinadas né com uma maior acurácia então acho que a gente tá definindo esse padrão para que na sequência o tratamento o manejo terapêutico seja aprimorado também a Kátia Jujima também parabenizou pela excelente aula e ela pergunta se teria alguma indicação de repetir ou solicitar algum exame após tratamento com imunoterapia o caso 3 o Kátia é uma boa pergunta também assim vamos lembrar que na verdade depois que começa a imunoterapia eu posso até ter um valor aumentado né das IGS porque eu tô dando para esse paciente assim o alérgico ao qual ele é alérgico nesses casos se quisesse fazer alguma coisa mais específica aí sim teria a IGG mas para ver a tolerância para aquela imunoterapia vamos lembrar que a gente está falando de imunoterapia para para aeroalérgico e não para alergia alimentar mas a IGG assim na verdade eu faço muito mais um acompanhamento clínico porque a IGG não é um método assim tão disponível na prática clínica é mais relacionado com as pesquisas mesmo né então não teoricamente não a clínica vai te falar mais do que os exames laboratoriais é nós até estamos tentando implementar isso em alguns laboratórios mas ainda não tem tantos locais disponível tenho mais uma pergunta aqui do já está quase acabando o nosso tempo mas como tem bastante perguntas acho que vale a pena a gente responder mais algumas peraí só um minutinho como está entrando muita pergunta o sistema que às vezes dá uma travadinha o Silvio Figueiredo filho está perguntando onde encontrar relação das proteínas de estocagem e componentes específicos dos diversos alimentos para avaliação da possibilidade de reações cruzadas com você Janaína na verdade o pessoal da termo disponibiliza mas entendi a pergunta é que ele quer saber as proteínas dos alimentos disponíveis tem algumas bases de dados onde ele poderia conseguir isso também mas aqueles que estão disponíveis comercialmente na plataforma eu sei que tem direitinho para saber quais alergias espécies que são passíveis de alergia de alergia de alergia de alergia até vou aproveitar o gancho e convidar todos a entrar também no nosso website o Alergia Insider a gente tem um portal ali para médicos onde a gente tem as informações bem detalhadas dos testes uma série de materiais que podem ser feitos o download inclusive as recapitulandos que são as revistas que alguns de vocês já devem receber ou por visita ou por e-mail marketing e a gente tem ali muita informação sobre os testes e aplicação clínica inclusive casos clínicos também tá bom então tá até aqui na tela e convido a todos aí a entrar no site e olhar todas as informações que a gente tem lá disponível eu vou fazer mais uma pergunta aqui da Judite Marinho de Arruda alguns pacientes referem alergia a camarão com casca mas ingerem camarão sem casca sem reação o DERP10 pode confirmar essa reação a casca do camarão? então Judite é verdade isso assim parece que tem algum alérgiano a mais na casca que não tem na carne do camarão e eu vejo uma coisa relativamente comum assim como eu vejo também diferença entre as espécies de camarão o rosa o cinza os sete barbas eles podem ter diferença entre eles agora não não é pelo DERP10 que a gente vai saber disso não o DERP10 é um marcador de reação cruzada de ácaro de camarão mas independe dessa questão da casca tem uma pergunta aqui que essa é pra gente né ele agradece é o Fabrício Afonso ele está parabenizando a doutora Renata pela apresentação e ele está perguntando se tem alguma previsão de novos alérgenos como a mandioca e outros comuns a nossa cultura previsão não temos mas temos conversado bastante sobre a possibilidade de desenvolver sim esse foi inclusive um tema que eu conversei recentemente num fórum global e acho que há sim a possibilidade futura de desenvolvimento então estamos trabalhando para levar um business case para conseguir desenvolver obrigada aí pela pergunta a Patrícia Loureiro agradeceu pela aula e ela fala assim já é específica para banana é um bom marcador para avaliar evolução da alergia a este alimento então Patrícia muito obrigada pela pergunta é que assim frutas de uma forma geral eu questiono justamente pelo que eu falei da labilidade das proteínas às vezes quando ela vai virar extrato ela perde um pouquinho da sua proteína então fruta de uma forma geral quando ela é isolada eu vou para o prick to prick mas se você quiser por exemplo avaliar se existe uma chance de reatividade cruzada entre outros outras frutas pensando nos pan-alérgenos aí valeria então fazer avaliação por exemplo do imunocap que eu consigo ver se tem uma proteína se é um LTP ou qual que é o pan-alérgeno envolvido na reação aqui tem mais uma pergunta do Kenji Kishimoto o Kenji trabalha com a gente lá na Thermo Fisher doutora Renata e ele está perguntando se onde marcar para para voltar a pesquisar o filho dele se depois você poderia passar uma referência ou sua ou de algum alguma indicação aí a gente pode passar offline a gente tem os contatos aqui vários da doutora Renata ele tem um filho com dermatite atópica difícil né tem mais uma e aí acho que a gente pode finalizar Laís Bueno Milã agradeceu pela aula disse que foi excelente como sempre e ela pergunta na alergia a frutas quais tem maior chance de reatividade cruzada clínica qual pan-alérgeno é mais frequente A Laís é uma super alergista querida também e Laís isso aí é bem de casuística a minha banana e assim geralmente apesar de ser às vezes cursar com anafilaxia é a profilina que está mais presente é que assim quando na verdade é só uma fruta envolvida a gente nem faz essa investigação né completa por exemplo de todos os 112 componentes mas pela história assim geralmente e pela pela história natural mesmo do prognóstico eu falaria que é profilina mas isso talvez seja algo para a gente conversar a respeito do seu projeto de doutorado bom acho que nós finalizamos aqui conseguimos teve bastante pergunta nós vamos finalizar aqui eu tenho alguns recadinhos para dar nós vamos enviar amanhã uma pesquisa de satisfação para todos que participaram é super importante que vocês respondam para a gente estar sempre melhorando aí os nossos eventos e também aceitamos sugestões de temas as aulas toda a aula que a gente faz a gente grava né então nós vamos enviar para todos os participantes a gravação e como eu já comentei convido a todos a entrar no Allergy Insider tem muita informação relevante para vocês a gente tem continuamente atualizado e estamos com uma nova atualização do site com bastante material e em nome da Termofix eu gostaria de agradecer mais uma vez a doutora Renata por ter aceitado o nosso convite ter nos proporcionado essa aula excelente não teria outra pessoa mais preparada para falar de monocalpizac porque a doutora Renata tem feito uma parceria com a gente de muitos anos com muitos estudos publicados e sempre muito envolvida nesse tipo de teste e agradecer a todos pela participação né obrigada mais uma vez doutora Renata e obrigada a todos boa noite obrigada Janaína obrigada a todos também as perguntas foram de altíssimo nível e foi um prazer estar aqui com vocês obrigada mais uma vez boa noite assim